Fala galera, seja bem-vindo a mais uma videoaula aqui do Bons Tutoriais. Eu sou o Vitor Brito, estou aqui para não só fazer uma videoaula, mas falar sobre o que vai acontecer. Lançarei aqui no YouTube um curso de Photoshop completo para você, seja você iniciante ou alguém que já trabalha na área. Eu vou separar o curso em três módulos diferentes. Será curso de Photoshop para iniciantes, curso de Photoshop intermediário e curso de Photoshop avançado. Eu vou postar as videoaulas aqui no YouTube, tudo para vocês. Muita calma, muita calma. Eu sei que você deve estar pensando, lá vem mais um que coloca o curso até a metade e depois pede para mim pagar. Não pessoal, aqui eu vou postar o curso inteiramente de graça para você, desde o início ao fim. Vou mostrar todas as funcionalidades do Photoshop, as ferramentas, para você que está iniciando agora, para você também que já trabalha na área, queira aprender mais um pouco. O curso eu vou colocar online totalmente gratuito. E à medida do curso, se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão também, pode mandar mensagem para mim, que a gente vai criando videoaulas novas para vocês. O curso será composto por dez aulas, que dentro dessas aulas você irá aprender a como criar o seu arquivo de Photoshop, como fechar, como salvar ele de acordo com o tipo de mídia que você vai usar. Se vai ser mídia impressa, se vai ser mídia online. Você vai aprender também a trabalhar com filtros, cores, sobreposição de cores, usabilidade das layers do Photoshop, sobreposição, tratamento de fotos, estilo de layer. Isso só no primeiro módulo, isso só no primeiro módulo para você. Para você que está começando agora, isso é sensacional, você vai aprender bastante, porque eu vou estar me empenhando bastante para ensinar você e deixar o mais esclarecedor possível para que você venha ter uma experiência completa e que venha aprender bastante. Então, pessoal, você que chegou até aqui, muito obrigado por assistir. O curso de Photoshop, a primeira aula vai sair essa semana. Assine aqui o nosso canal do YouTube para ficar sempre conectado às próximas aulas. Assine nossa página do Facebook. Entre no nosso site no bonsutoriais.com.br para ficar sempre por dentro das novidades. Ok? Muito obrigado pela paciência de chegar até aqui e vejo você na primeira videoaula. Até mais, pessoal. Tchau. Tchau.